Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo Mais um vídeo com o Fai Sica Não sei, mas vocês gostam de ver essa minha cara feia aqui, eu não entendo o porquê disso Eu também não entendo, mas eu tenho uma colher comigo Tá, eu sei que vocês estavam perguntando, Sky e Sky, o que que você vai trazer Gente, só um papo bem curtinho com vocês É dia 30, não precisa soltar fogos É dia 30 ainda Dia 31, meia-noite, vocês explodem tudo o que quiserem Mas não, façam isso agora Obrigado Mas enfim, o que eu trago pra vocês hoje é um jogo super ma... Mano, é um jogo muito viciante É, bem viciante ele O jogo, a ideia é simples, você tem que construir uma... Pô, deixa eu gravar O jogo consiste em construir uma prisão Básico E é muito da hora, porque tipo É da hora que você tem que montar a prisão corredão Porque vai chegando prisioneiro Aí você tem que fazer todo o sistema lá De água, luz, cozinha, escritório Tudo que precisa de uma prisão E tem mais Nesse jogo também Meu pai amado Enfia esse rojão no seu nariz Agora passa ônibus Ó, ó, ó Ó o seu Zé passando aí de busão, bem louco Ó É sério Eu tô gravando isso É 11 horas Deixa eu até confirmar aqui 11h30 Ok Agora eu posso gravar, né Obrigado Então Eu nem lembro mais o que eu tava falando Ah tá E esse jogo tem uns mods Só que eu tô jogando com ele sem mods algum No modo normal dele mesmo História lá De construir a prisão Mas tem vários mods Várias coisas Então vocês gostam Ô pai Vai finalizar com isso mesmo Enfim Então É Consegui se montar a prisão E blá 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 Se vocês querem que eu trago mais vídeos Desse Desse jogo Me engasguei aqui Desse jogo É Deixa o like aí Comenta Me ensina também Caso você sabe jogar Porque eu realmente não sei É a primeira vez que eu tô jogando E é isso aí Se você gostou desse vídeo Se você gostar desse vídeo Contribui com a like lá Um forte abraço do Sky Um feliz ano novo E cara Dá uma passadinha meia noite aí no canal Talvez Talvez Eu não vou prometer Mas talvez eu vou soltar alguma coisa Especial Curtinho assim Eu não sei muito bem o que eu vou fazer Mas eu vou ver se eu tenho alguma ideia Pra soltar amanhã Meia noite pra vocês Beleza Um forte abraço do Sky Espero que vocês gostem E Curtem o vídeo E aí Enfim galerinha Começou aqui então Vamos lá Começar aqui Básico e rápido É Vamos vir aqui Beleza Aqui vai ser entregas Ok Vamos ler a carta Porque rapidão Nós temos que ver O que que nós precisamos fazer É Vou ler por cima Algumas pilhas de tijolo Antes de Tá É Todos Um Todas as células precisam de um diretor Beleza É Vamos ler só por cima aqui Quem quiser Pausa aí Dá uma lida melhor É Todas as células precisam de um diretor As células de cadeia são caras Aquelas individuais Que se faz um detento fodão Assim Fica lá Tem essa Aqui Tudo junto E Coloca um cozinheiro Tá Uma cantina Beleza Ok Então nós temos que começar tudo pelo básico E vamos lá Eu sei que vai vir oito prisioneiros E eu preciso de dois seguranças no mínimo Mas como Né Eu gosto de Botar os seis já de uma vez Mano Porque Né Botar os seis de uma vez Pra ficar seguro Eu quero um lugar seguro Vamos botar já um diretor E já vamos colocar Um aqui Um cozinheiro Tá bom E vamos colocar até Aí Beleza Fechou Aqui já tá bom Já dá pra nós começar a construir Meu Deus do céu Tão de árvore que tem nesse lugar Ferrou Ferrou Tem como eu selecionar tudo uma vez? Isso aqui não Nossa Facilitar minha vida se tivesse como Mas não tem como Aí não facilita minha vida Aí não Não facilita Ah meu pai Tá Tem que ser uma por uma Nossa senhora Nossa senhora Aí complica tudo aqui Tá mas não tem problema Vamos Vamos boronar aqui Nossa velho Vai acedar a boca do balão Isso aqui mano É muita árvore É Vamos vir aqui Então vamos fazer um projeto Nossa senhora Porque tipo Não compensa fazer algo muito grande Precisa de algo rápido Algo rápido 30 por 30 Aqui ó 30 por 30 Já fica uma cela da hora Eu não vou fazer a cela tão que próxima não Vou fazer a cela um pouco longe Aqui eu quero fazer Umas outras coisinhas Vamos vir aqui Pegar a parede de concreto Que é mesmo valor Aqui ó 14 mil investido 14 mil Esse é o mesmo valor Deixa eu ver É o mesmo valor 60 60 conto 60 conto Aqui assim o que acontece Eu já posso fazer as celas Posso fazer a cozinha E já fica de boa Já fica Não sei se fica de boa Eu preciso também pensar Porque eu preciso de eletricidade Eu preciso de várias coisas Em uma cela Não adianta eu ter cela E não ter eletricidade Então aqui Beleza Eu preciso pensar aqui Onde eu posso fazer Nessa área aqui Eu posso fazer O que esses caras Estão fazendo aqui Vocês querem trabalhar Como é que vai ser vocês Peraí que não dá para controlar A linha desses bichos Não Deixa eu só Vender esses dois objetos Que estão aqui dentro da cela Vamos fazer aqui já Vamos colocar uma porta Nisso aqui Uma porta grande Bem aqui no meio Vamos rápido aqui Eu quero fazer outras coisas Aqui utilidades Preciso fazer Uma central de energia Só que eu quero saber Um lugar onde não atrapalha Aqui eu vou fazer celas Para cá Mais cela para cá E mais celas para cá Então aqui vai ser Onde vai ficar as celas Então acho que para cá Eu vou fazer a cela Para cá dá para fazer Algum outro tipo de construção Como negócio de água Negócio de utilidades É basicamente isso Acho que não tem como girar Mas tudo bem Não tem problema Não tem problema Que nós Nós coloca mais cerquinhas Aqui Porque isso aqui Precisa vir Isso aqui Precisa vir aqui Isso aqui Precisa vir para cá Precisa vir para cá Eu não sei se tem como girar Não sei se vai vir certo Mas aqui já tinha uma ligação De energia Pronto Beleza Vai ter um negócio de energia Aqui já Mas a gente precisa pôr uma válvula Válvula Já tem a válvula ali Beleza Hum Deixa eu ver mais O que é isso aqui Hum Isso aqui é para desligar Vai ligar Vamos pôr aqui também O que mais dá para nós pôr Tá Agora nós vamos fazer uma cela rápida Porque daqui 7 horas Ô moto infeliz Vamos fazer uma cela rápida aqui É Condição rápida Fazer aqui uma Uma cela Uma cela rápida aqui Só para Nós colocar alguns detentos Fazer uma Duas Três Fazer aqui agora Uma cozinha rápida Uma cozinha que vai ficar aqui Nessa parte aqui Hum Deixa eu ver mais O que dá para nós fazer aqui Uma cantina Que vai ter que ficar Vou colocar a cantina aqui Vou pôr Aqui a cantina E deixa eu ver mais O que dá para fazer Acho que só Acho que aqui rápido Já fechou Agora eu preciso fazer Ligação de água Ligação de água Eu preciso fazer Então eu preciso só pegar Os canos mais básicos Que tem aqui mesmo Cano fino Só para nós fazer A ligação de água Porque não é preciso Fazer ligação de água Então vem para cá Os canos tem que Vem para cá Vai ligar um aqui Ah Seria bom Colocar aqui Uns dois desses Nossa senhora Chegou preso Ferrou Ferrou Calma Vai colocar os canobão ali Eu acho que a água Vai chegar naquela Naquela parte ali Precisa daqui também Então para cá Nossa senhora Deixa eu só fazer esse teste Se eu colocar esse cano ali Ele vai aumentar A distribuição de água Vai Vai aumentar aí muito A distribuição de água Então eu preciso Encher de cano Até aqui Beleza Porque aqui vai muito 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 mais água Vou colocar um tanto Para cá Vou colocar um tanto Para cá agora também Senão não vai chegar Lá A água Vamos lá Fih Vamos lá Vocês trabalham aí Trabalha rápido Nesse trem Preciso fazer outra coisa Aqui também Rápido É Tem que Dector de metal Eu lembro que eu tinha visto Quando eu estava só testando O jogo Eu estava lendo todas as coisas Para Para né Não ficar tão Tão coisado De coisado É Não vai ter solitário Deixa eu ver que tem alguma coisa rápida Célula de Que isso é de luxo O que é rapaz Cantina Escritório Não Área de servir Vê como é que faz para virar Mas tudo bem Deixa eu ver o que dá para fazer aqui Não Eu queria fazer Que era colocar Um Dector de metal É que eu não estou achando Aqui Dector de metais Vou colocar aqui Dois aqui Assim que entrarem Já verem Os prisioneiros chegaram? Chegaram Calma lá Calma lá Que aqui está Está tudo coisado Deixa eu vir aqui já Já botar esses prisioneiros Tudo Tudo detento Tudo para Tudo para Tudo para Tudo para cadeia Tudo para cadeia Tudo para cadeia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que ele faz Para eles ir para cadeia Como é que faz Para eles ir para cadeia Ah Ah tá Não sei o que está acontecendo aqui Mas tudo bem Meu Deus Está chegando mais detentos Corre maluco Meu Deus Tem uns detentos aqui O cozinheiro está louco O cozinheiro está louco O cozinheiro aqui está doido Vou contratar mais dois Mais dois Porque ele está doido Está doido Coitado Nossa Pera aí Ah está faltando água Para a pia Agora que eu lembrei Pega o caninho pequenininho Porque é o que nós tem Vamos colocar aqui Beleza Agora Agora sim Não sei o que falta para nós Não sei o que falta para nós Eu tenho que fazer uma outra coisa aqui Colocar mais desses aqui Mais desse reatorzinho aqui Porque senão vai Vai ferrar tudo aqui Nossa Preciso criar mais ainda Preciso Meu Deus do céu O que está acontecendo O que está acontecendo aqui Os prisioneiros estão lá Já vou Nossa senhora Fechar as celas Fechar as celas Ah mãe Mas só que cabe tanto Não sei o que é tanto que cabe Não tem como pôr Esse detento lá Não há nenhuma cela livre Para pôr esse detento Entendi Entendi Vai pôr aqui Fazer mais celas aqui então Fih Cela de compartilhamento Porque nós é assim mesmo Cela de compartilhamento É o que tem Se reclamar Vai levar a tchulapa Vai levar a tchulapa Cela de compartilhamento aqui Essa prisão nossa não está tão boa Mas Com o tempo vai dar o pre-great Com o tempo vai dar o pre-great Eu precisava fazer um escritório Nossa senhora Eu fiquei sem dinheiro Estou sem nada Os detentos não param de chegar Não posso contratar mais nada Mas mano Já estou aqui Um tempão jogando mesmo O vídeo vai ficando por aqui Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixe aquele like boladão Para que nós se veja no próximo E mano Eu gostei desse jogo Particularmente Então eu espero Do fundo do coração Que vocês gostem Para estar trazendo mais e mais dele E vamos montar Uma prisão Muito zica Nesse trem É Um escravidinho Espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe o que deve fazer Aquele abraço Eu vou nessa Falou Fui Fui E aí